Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe que eu vou pedir aquele like pra você, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha nesse evento, é o velho novo evento, né, todo ano vem esse evento aqui, Dias de Cão, ó, tem 41 dias, como funciona esse evento? Você vai ter aqui uma região que tem um lago, né, uma piscininha, então é um PVP, o pessoal vai estar com uma pistola de água e um ataca o outro, aí a equipe mais pontuação que tiver vai ganhando aí uma recompensa, entre elas, você pode perceber aqui, ó, tá, tem assim, 4 missõezinhas, o importante é você liberar até essa última aqui, o que a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter um glifo, certo, depois vai ter aqui mais um exibidor, vai ter aqui um emblema e também aqui um drone pra você ficar na sua nave, tá, Mas o importante aqui, a gente vai ter as pérolas, tá, então na missãozinha você vai ter as pérolas e eu vou mostrar pra você aonde você vai estar trocando, belezinha, vamos dar uma olhadinha aqui nos próprios sites do Airframe, então a gente tem aí 41 dias, dá pra fazer de boa, hein, cara, eita vida fácil, seguinte, Dias de Cão de 2024, né, em Shark e seus companheiros do esquadrão em um divertido confronto aquático, eu confesso que é mais ou menos divertido, mas vai pela premiação, tá, então você tem aqui, vai ter uns glifos, rebidor, reblema, Então tudo que a gente tá vendo lá direitinho, e a partir do dia 3 de setembro, ó, a gente tem o jogo, aproveita o divertido, confronto aquático, a partir do dia, agora, até, até 3 de setembro da gente, então dia 3 de setembro, às 15 horas, encerra o nosso, esse evento aqui, belezinha, é tranquilo, todo verão vem isso aqui, isso aqui é de boa, vamos dar uma olhadinha lá, aonde você tá trocando seus itens, até fazer uma missãozinha rapidinha, só pra você ver que eu vou acompanhar aqui, tá, Bom, eu tenho muito segredo, tá, ele tá aqui no alertinha, tá, você vem aqui, uns alertinhas, tem o com, né, que vai estar indo embora, tem um shopping lá, pra você conhecer também, e aqui, nosso dia de cão, tá, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na terra, vou aqui, insetos, O legal, gente, que é o seguinte, eu sou, essa minha conta aqui, é uma conta, mas eu ia zero, então, independente da sua maestria, você vai poder fazer esse evento aí, e tem 40 dias pra pegar os itens, é mais skin, tem um negocinho interessante lá, vamos lá, apertar ESC aqui, viagem rápida, a gente vai falar com a Nakaki, tá, é o mesmo personagem que a gente faz, lembra, né, a gente faz o reverente aqui, tá, aí tem aqui, brinquedos de praia, que é interessante, você tem uma paletinha de cores, tá, uma mais amarela, um pouquinho, só de um azul piscina aqui, um verde, acho que é, tá, com 70 pérolas, o que que é legal, essas pérolas aqui, elas, eu não gastei tudo no ano passado, e eu posso usar as mesmas aqui, mas não tenho muito, tem 59, tá, aí tem uns glifos, cara, tem um, aqui é feio, hein, né, tem aqui uma, uma efêmera, é, aí tem outra efêmera aqui, beleza, de peixinho com água, mas o mais importante aqui, ó, vamos lá, ó, aparelhinho de cores, certo, aí que vem interessante, gente, aqui tem alguns mods que eu não tenho, tá vendo aqui, ó, ó, eu não tenho esse mod, é da Rípicas, aqui, ó, são armas, tá vendo, não, Jet, Kitag, aqui, Brunt, tá vendo aqui, ó, essa aqui da Ogres, tá vendo aqui, ó, então são mods específicos pra armas, ó, rifle de precisão, tá, ó, minais aqui, eu posso usar, eu posso usar isso aqui em algum lugar, drag, drag, gun, drag, gun, sobeck, tá, então, ó, ó, legal isso aqui, hein, inimigos explodirão ao morrerem, causando 450 de dano corrosivo, mais 45% da vida máxima do inimigo, interessante isso aqui, esse aqui é legal, ó, pega um de cada pelo menos, né, tem que pegar um de cada aqui, esse aqui é legal, ó, ó lá, a sentinela curará seu mestre, ocasionalmente restaurando 12% de vida durante 4 segundos, isso aqui é legal, aí tem uns, isso aqui é uns, é umas bolinhas, pode pôr na nave, tá chutando lá, tem quem a gente gosta, cena, a cena é, 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 eu gosto de colecionar, rapaz, sei lá, aí tem uns grifos, né, ó, tem uns grifos do gatinho que vai, aqui é uma skin, nossa, aí, esquisito, hein, uma skin pra você colocar num rifle, eita, 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 bom, aí temos aqui também, ó, furax, aqui já é arma, tá, gente, ó, não é skin não, tá, então, você pode estar construindo uma furax quimérica, tá, e as partes dela estão aqui, aqui já redime, já é uma skin, aí tem uns cenas, os cabeçudinhos estão de volta aqui, ó, também, ó, ah, isso aqui tá feinho, hein, 200 pérolas, pôr na sua nave, eu não sou doido, se quiser, é, aí tem uma, uma, um sandana, não é tão feio, não é, pra quem não tiver nada, dá pra brincar aqui, tá, gente, ó, aí tem também aqui uns flups, eu puse na minha nave isso aqui, confesso, gente, que aqui em set, ó, uma dica, tá, antes de eu sair do vídeo, eu vou te mostrar onde que você tem um monte isso aqui, e aí vai, tá, armas, 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 flups, ó, tá vendo aqui, aqui, umas decoraçõezinhas, é, aquele eventozinho, tá, pra você ficar, vez quando você vai lá, entra e faz a missão, ó, esses flups, aperta ESC aqui, ó, viagem rápida, vamos falar com o cara aqui, ó, hum, mestre, ó, mestre, teasonai, ó, trocar marcadores, ó, tem um monte de bibelosinho aqui também, tá vendo, ó, tá vendo aqui, ó, coelho, você vai lá, é, não caçar, né, você vai, é preservação, né, você vai capturar os bichinhos pra trazer e ele te dá, você troca aqui, branquinho, aí vai, certo? Bom, já vou dar uma olhadinha lá com a tua missão, vou sair daqui de set, não tem muito segredo, vou fazer a missãozinha rapidinho, tá, no vídeo tá bem curtinho aqui, então é só pra gente ter uma ideia aqui, aí pra você ver como vai funcionar aqui, ó, vamos lá, ah, vou apertar a missãozinha aqui, tá, tem aqui os eventos, tá aqui, ó, vai ver que eu não fiz nenhum, certo? Quando eu fizer o primeiro evento aqui, eu vou ganhar o quê? Vou ganhar 25 da pérola e mais esse glifo, tá, e assim vai, depois repete isso aqui, ó, o último, vai dar bastante pra você, tá, vamos lá fazer isso aqui, ó, esse aqui é de show de bola, ah, na verdade não é nem PVP, né, cara, é PV, é PVE, é, desculpa, desculpa, é PVP, podia ser PVP, né, é a gente contra os bichinhos lá, é, fazia mais de um ano não fazia, né, tinha esquecido, porque a gente vai tá, é, um PVP com a máquina, ó, não tem um segredo aqui, ó, ó, você pode apertar o meio do mouse, ó, tá vendo ali, ó, bombei, né, ó, aperta o meio do mouse, no meu caso, pode apertar o chip, pra correr, salto bala, tá, aí só tá bala com os inimigos, ó, pode ser rapidinho isso aqui, cadê o bichinho, tá, pra lá, começou, aí depois que você está lutando dando, você fica aqui, ó, na aguinha, eita, peraí, esse aqui é o mais chato, esse cara que ela, ó, voltou a minha vida, ó, 60, a minha missãozinha rapidinho, ó, tá, 3, 3 a 0, não tô fazendo nada no jogo, você percebeu, né, aí você vai fazer isso aqui só pra, aí você vai assim, sei lá, pega aí um dia, né, faz um pouco mais de missãozinha, só pegar as pontuação, aí eu tô com, não, conta vermelha, tô com bastante pontos, nessa aqui, eu vou mais pelos mods aqui, ver gente, mais velho pelo mod, aperta o meio do mouse aqui, ó, pra bombear, fica mais forte, ó, já tá de 16 a 0, vai indo, tá, só, ó, 3 minutinhos, isso aqui podia ser um PVP, né, podia ser legal, né, oito, quatro contra quatro, eu não sei, acho que a D.E.R. não é muito fã de PVP, não, acho que ela não é muito, a gente tem aqui, separado, no Arclame, lá, um lugar pra PVP, mas, ninguém joga, eu tenho as bolinhas, são meus amigos, ah, tem a bexiguinha também, peraí, como é que é a bexiga, tem a bexiga, você pode pegar a bexiga também, peraí, deixa eu pegar aqui, ó, tem que ter umas bexigas no mapa, quer ver? deixa eu ver se eu acho aqui, esqueci, até lembrei isso aqui, tem umas bexigas que você pode pegar, se você achar aqui, ó, você pode jogar um pissolinha, tem uma bexiguinha, cadê? tem essa primeira fase aqui, os bichinhos são, tem umas bexiguinhas, tem aqui umas bexigas que você vai pegar, aí você remete a bexiga, ah, passei, nem vi mais, deixa eu achar uma bexiga pra jogar, ali tem, ó, tá vendo, posso vir aqui, ó, tem umas bexiga, tá vendo aqui, ó, cadê? deixa eu posso ver como eu pego essa desgraça, que eu nem lembro mais, não, deixa eu ver aqui a bexiga, sai fora, deixa eu pegar, deixa eu pegar, eu pego, 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 rapaz, eu não sei como pega essa bexiga, não tem nada ali, ó, marcando, nenhum canto, eu sei que dá pra pegar essa bexiga aqui, arremessar, agora como faz? X, E, eu sei que dá pra pegar essa desgraça aqui, mas não lembro como que faz, dá, eu só tenho que ver no site depois, pra ver como, como pega, mas aqui não tem segredo não, tá? Ó, e tá, eu tenho que ver como pega essa bexiga, gente, deixe um comentário aí, como pega essa bexiga aí, que eu não, não sei, se alguém poderia deixar no comentário aí, como que pega essa bexiga, eu não sei como pega essa desgraça, ó, tá vendo aqui, ó, eu sei que dá pra pegar isso aqui, ó, e arremessar o inimigo, mas como que pega esse bexiga, não, não, tá parado, pronto, será que eles querem vencer o inimigo? Eu não sei, como que pega essa desgraça? Ah, pegue, olha, eu peguei, eu peguei isso aqui, malzinho, peraí, eu peguei, eu peguei, eu peguei a bolinha, agora o que eu fiz, não sei, desarmado, tem que ouvir, B, F, ah, tá, é o F, peraí, F, acho que é, acho que é o F, não vai dar tempo não, tá, tá bom, segura, acho que é o F, sei lá, você vai pra descobrir aí, eu acho que é o F, bom, aqui já fizemos essa missãozinha aqui, a gente ganhou fácil, porque também me bebeu, primeira fase, né, até essa tica, não fiz nada, né, dano recebido, matei quanto, vinte e dois bichos, não foi tão horrível assim, bom, aí você faz isso aqui, pra finalizar o nosso vídeo, é, ficou um pouco longo, mas fazer o que, vamos lá, cadê aqui o resultado, deixa eu sair da PTzinha, tá, mensagem, ó, aí eu ganhei vinte e cinco pérolas, certo, e o Glyphozinho, beleza, e aí a gente vai fazer o que, continuando a missão aqui, e pegar mais, outras coisinhas aqui, ah, vale a pena, pra ter, né, completei, tá vendo, ó, tá, certo, agora eu vou fazer essa segunda missãozinha aqui, e assim vai, e aí depois você junta aí, troca lá seus itens que você quiser, dentro do nosso jogo, beleza, bom, antes de mais nada, né, depois dessa diversão, maravilhosa, confesso que a minha missãozinha, que eu, que eu sou muito fã não, queria te convidar a participar das nossas lives, a partir das dezoito horas, na Twitch, do meio dia, até as dezoito horas, são outros jogos, entre eles o Descendente, The First, The First Descendente, mas o FMzinho, sempre das dezoito, vinte e seis horas, tamo jogando, abriu um Aya, tomando relíquia, e, tá ali um clã, só com as nossas lives, a partir das dezoito horas, beleza, deixa eu ir lá aqui no vídeo, até mais, valeu, vai, boa, boa diversão aí, pra quem gosta de jogar água nos outros ali, até mais, tchau,